Eu gostaria de perguntar à vossa senhoria que ontem deu uma declaração que me animou muito. O senhor disse que era preciso fazer perguntas mais profundas, mais completas sobre o Covid-19. Ou seja, o excelente está dominando a matéria. Eu, por exemplo, sou médico de formação, mas já fui secretário de Indústria e Comércio no meu estado. Tomei 60 dias de curso para entender de subsídios, de implantação de indústrias e isso me valeu muito. Eu pude fazer meu trabalho e não tive problema. O senhor tomou curso de doenças infectocontagiosas com quem? Não fiz curso algum específico sobre doenças infectocontagiosas. E Covid? Também não fiz curso algum, doutor. O senhor sabe quando aconteceu a primeira manifestação de coronavírus no mundo? Eu sei que faz alguns anos, não foi esse ano. A data, a data. Não, data eu não tenho. Sei que não foi esse ano, o ano passado. Já tem muitos anos. Então, eu vou começar a explicar o senhor para você ficar mais preparado para esse tema. Primeira manifestação de Covid no mundo foi em 1964, coronavírus comum, que deu, dá uma manifestação leve, quase assintomática, em crianças e outras pessoas. Primeiro caso. Segundo, eu queria perguntar ao senhor, quantas formas, quantas formas de coronavírus tem que causa a doença infectocontagiosa? O senhor sabe quantas tem? Doutor, eu não sou especialista, eu não sou médico. Eu, quando coloquei as perguntas ontem, são perguntas sobre a gestão, sobre a pandemia. Falamos sobre, são tantas coisas que vão além do conhecimento puro médico. O senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Então, o senhor não sabe, nem que, o senhor sabe qual é o grupo que pertence ao Covid-19, o novo coronavírus? Doutor, vou repetir. Eu não vou nem colocar a resposta assim, dessa forma, só para não agredir a área médica. Eu não sei mesmo. Mas o senhor tinha que saber, tinha que saber. Olha, o novo coronavírus é do grupo beta, dos coronavírus todos que se manifestam. Tem sete tipos de coronavírus, seis tipos de coronavírus, que causam doença e fé contagiosa, a pneumonia virótica. Então, para conhecer e tratar uma doença, antes de tudo, o senhor tinha que estar com a sua consciência certa de que tinha um domínio do que era a doença. E o senhor confessa que não sabia absolutamente nada. Então, isso é uma coisa muito grave. Não pode alguém tomar conta de um ministério sem conhecer o ministério, na sua estrutura organizacional, na doença grave que acomete o Brasil hoje. Então, o senhor deu a declaração irresponsável no começo do ano que não precisava usar máscara. Ela é importante para quem está com a doença, com a máscara, porque ele não contamina. E quem não tem a doença também com a máscara não vai se contaminar. Eu acredito nisso que o senhor está falando. Não, eu estou falando cientificamente. Eu vou repetir. Não haveria força ou qualquer bem material que me desse a condição de eu assumir um ministério da saúde não tendo conhecimento da doença, das doenças infectocontagiosas. O senhor podia pregar, por exemplo, um livrozinho de Veronese e dar uma lida. É rápido. Dá para ler em oito dias, tomar conhecimento, saber do que o senhor estava tratando. E não fez isso, ministro. É um absurdo. Pois é, a máscara salvou muitas vidas na Ásia Menor, porque as mulheres usam na sua vestimenta. Mas o senhor disse que não. O presidente da República não usa máscara. Todo ambiente que ele vai de aglomeração não usa máscara. Então, eu acho que a situação do Ministério da Saúde, no seu período, deixou completamente a desejar em todos os pontos. É doloroso estar no hospital, ministro, e ver as pessoas amarradas recebendo o tubo na traqueia. Isso é muito desconfortável. Todos esses atos que aconteceram foi falta de conhecimento médico, científico, que o senhor não tem, não conhecia, essas manifestações da doença. Por exemplo, eu perguntar, é fácil isso. O senhor sabe as fases da doença? Quais são as fases da doença? Da fase inicial até a fase inflamatória? A fase viral e a inflamatória? A fase viral e a inflamatória, é isso? Não, quais são as fases da doença? De onde ela começa até onde ela vai? Sim, desde a contaminação, o contágio, a fase viral. Sim, a contaminação, o vírus fica onde no início? Olha só, deixa eu dizer para o senhor, eu compreendo sobre... Pois é, não, eu quero apenas dizer... Vou lhe responder, existe a fase de contaminação viral, a fase inflamatória. O vírus chega no homem pela mucosa da boca nasal e ele passa um período na cavidade bucal para se reproduzir e dar a forma grave, que é a forma da pneumonia virótica. O vírus desce numa carga viral muito forte, ele chega lá, dá um processo inflamatório, causa micotromboembolia, obstrui o pulmão, o paciente fica em insuficiência respiratória, não pode respirar. Então, essas coisas todas teriam que ser do domínio do senhor. Dava para ser general e tomar o cursinho rápido, ou até longo, de doenças de infecção contagiosa, sanitárias, como proceder, como trabalhar. Mas não podia ficar sem ter o mínimo conhecimento. Isso só acontece no Brasil e nesse governo. É um governo que não tem compromisso com absolutamente nada na saúde. O governo que o presidente nunca visitou um hospital de campanha, nunca teve a humanidade, a solidariedade, a caridade humana de entrar no hospital, pegar na mão de um doente e diga eu vou trabalhar para lhe salvar. Não, foi lancha, foi passeio em praia, foi montando cavalo e as pessoas morrendo na míngua, general. Isso é um absurdo, isso é crime, pode ter certeza que é crime. Eu não tinha, se eu tinha por acaso na minha vida, que eu tivesse feito um ato dessa, não, eu não sentava nesse lugar aí, eu ia confessar logo o meu crime, porque não atendeu as pessoas, sinceramente. Isso é um absurdo, eu falo com essa indignação, porque é diferente quem trabalha com a vida das pessoas, de quem trabalha com armas, quem quer armar o Brasil, e esse não é o momento.